Oi meus irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor da nossa Mãe Maria Santíssima. Vamos para mais um vídeo do canal Católicos e Santos. Mas antes de começarmos, gostaria de saber se posso contar com o seu apoio. Como eu falei no vídeo anterior, os nossos vídeos não estão tendo o mesmo alcance que antes, por isso eu peço que você não se esqueça de se inscrever, de dar um like, de compartilhar com seus amigos, de comentar e de ativar o sininho de notificação. Isso é muito relevante para o YouTube e recomendar os nossos vídeos a mais pessoas. Muito obrigada e Deus te abençoe. Mensagem da Santíssima Virgem Maria à Confidente Católica, Luz de Maria de Bonila, dia 20 de junho de 2023. Amados filhos do meu coração, eu os abençoo e os amo com amor eterno. Filhos de meu divino filho. Espiritualmente a mudança no trabalho e no ato é urgente para que você seja como meu divino filho. Trabalhar e agir à maneira do mundo os aproxima do diabo porque eles são suscetíveis a cair em suas garras. A natureza humana tende a elevar o ego humano, a exaltar seu trabalho, a se dar a conhecer e isso leva a criatura humana a ser arrogante e mais mundana. Amados filhos. As mudanças na Terra acontecem rapidamente, em um lugar e outro. Esses fenômenos e outros ainda não vivenciados são sinais da proximidade de acontecimentos fortes para a humanidade. A natureza se move rapidamente e não dá descanso à criatura. Isso aumentará cada vez mais, sendo motivo de evacuações em algumas áreas da Terra. Amados filhos. Falta-lhes de fé, devem ser mais do céu do que da Terra. Confie na providência divina, mas primeiro arrependam-se das suas obras e atos impróprios. A Terra continua apresentando terremotos, anunciando assim a proximidade da humanidade com o que está por vir. Rezai filhos da Santíssima Trindade, rezai, é urgente a mudança espiritual e a preparação material não deixe para amanhã. Sejam boas criaturas, facilitem a distribuição desses chamados, antes que seja tarde. Rezem filhos da Santíssima Trindade, rezem pela Alemanha, ela sofre muito, Hamburgo e Berlim são severamente açoitadas pela natureza. Crianças, a América é testada, a escassez será forte, eu os aviso. Confie, tenha fé, não se desespere, mas não espere, mas ore com o coração. Não fique longe do meu Filho Divino e venha a mim quando precisar de mim. Ore ao Anjo da Paz, peça-lhe ajuda agora. Continue a ser humilde, pois o humilde é a glória. Rezem filhos, rezem pelo bem de cada um de seus irmãos. Seja correto no trabalho e na ação, seja boas criaturas. A minha bênção está com cada um de vós. Tenha fé para continuar e força espiritual. Tudo podem em Cristo que os fortalece. Meu útero te dará a luz que te fortalecerá e nela abrigo meus filhos. Tenha paz, não se desespere que a glória será vivida no céu e em cada vitória sobre o ego humano. Amo-vos meus filhos, amo-vos. Sua Mãe Maria Santíssima. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Comentário de Luz de Maria de Bonila Irmãos Vemos como cada mensagem se intensifica e detalha o que está por vir para crescermos espiritualmente. A humildade é necessária nesta face da nossa existência. Nossa Mãe permitiu-me uma visão. Tanto sofrimento vi na terra. O sol, aliado do homem, está em seu estágio máximo de atividade e libera um grande calor sufocante para a terra e as marés sobem de nível nas costas. Vi anjos do Senhor rezando e adorando a Cristo no Santíssimo Sacramento do altar protegendo países, costas e cidades. Irmãos, este não é um momento de desespero, mas de fé, de oração e de ação porque um povo que clama não é abandonado. Amém. Amém. Amém.